Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva peixe Peixe que dá dinheiro, Curimã 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 Tambaia, Curimãs. Vamos chamar o vento, Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, Vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, Vento que vira o barco, Barco que leva gente, Gente que leva o peixe, Peixe que dá dinheiro, Curimãs. Curimãe, Curimã lambaio, Curimãe, Curimã lambaio, Curimãs. Curimãe, Curimã lambaio, Curimãe, Curimã lambaio, Curimã. Vamos chamar o vento, Vamos chamar o vento. Curimãe, Curimãe. Legenda Adriana Zanotto